Olá rapaziada beleza Luvin aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sense Awakening no vídeo de hoje nós vamos ver aí os eventos né que estão para chegar não são os eventos né no caso aqui é só o banner que eles anunciaram já de antemão amanhã muito provavelmente eles anunciam mais coisas a respeito do que vai vir na quarta-feira e hoje nós temos aí o bannerzinho né cara eles falaram aqui que você vai poder escolher um sente para poder aumentar a chance de drop dele é bom para a galera que não tem o personagem mas é muito bom mas melhor de bom ainda para quem não tá afim de gastar gemas né acabamos de passar pela artemis aí artemis deu um bem que na galera aí galera faliu por causa da artemis eu vi muita gente atirando bastante então acredito que seja uma hora de respirar agora cara vamos segurar aí as gemas vamos dar uma uma juntada né uma catada porque eu acho que depois da Pandora que veio anunciada lá fora vai vir muito sente bom e a Pandora mesmo é muito boa né a Pandora ela roda com poucos livros então isso é legal que dá pegar ela usar ela com 10 11 e 11 livros ali você já tá rodando ela então tô bem ansioso para Pandora acho que esse é um ótimo banner aqui para quem não tem talvez um Tanatos ou um Araia chique eu sei que tem muito jogador que tá começando agora e o Araia chique é um personagem muito raro fora que o Tanatos e o Hypnos também são bem raros né por eles não estarem na pool então esses personagens eles vão tá aí como onde você pode selecionar um a escolha você coloca um deles ali tua escolha e você vai atirando e a chance dele vai estar aumentada você pode trocar também pelo que eles falam aqui você pode trocar a qualquer momento e você pode tirar só até mil gemas mas eu acho que você não vai tirar mil gemas então você pode tirar até mil gemas durante o evento aqui né desse wishlist então isso é bem legal bem interessante mano um evento aí você vai falar alguma coisa do que pode acontecer aqui fala que você não vai poder pegar o shijima de virgem e o milo divino não vai ter também o chão é de apuros não vai estar também artemis não vai estar e o que não de gêmeos não vai estar eu acho que o restante vai estar tudo na wishlist você vai poder aumentar a chance aí do Ah tá você pode escolher um SS ou X né no caso um S ao mesmo tempo para poder sumonar então isso é bem legal também você pode colocar o tanatos e o arachique e manda bala cara quanto aos fregues eu não sei fregues de quem que vai vir vai vindo que você escolheu acho que sim acho que vai ser o que você o que você colocar ali vai vir como freg espero que sim porque isso vai ajudar muito a colecionar os personagens e tudo mais então pegar um eventinho aí para poder esquipar para quem já tem tudo um evento para quem para poder pegar né caso você não tenha nada e uma outra coisa que chegou também aqui ó eu tô com outro casado aberto aqui né vou mostrar aqui ó é aquele evento do narrador né mano do comentarista oficial cara eu vi muita gente perguntando para mim é se eu ia participar se eu ia fazer o que não sei que lá se eu ia me candidatar e eu não eu escolhi não não responder né na verdade eu não respondi cara eu nem mandei mensagem lá eles me mandaram a de antecipado a mensagem perguntando se eu queria e tal que era selecionado e tudo mais eles queriam me ver no como comentarista mas eu não eu vi que o que eles estão querendo fazer eu achei bem legal achei muito legal eles estão querendo fazer tipo um um esporte do senseia não sei se isso vai dar certo espero que dê muito certo torcendo muito para que dê certo e esses comentaristas aqui pelo visto eles estão eles estão pretendendo treinar eles e tal para eles poderem entrar nessa nesse ramo né nessa carreira de comentarista e tudo mais de esporte e tal eu achei isso muito foda achei uma uma ótima iniciativa para quem é também criador de conteúdo do jogo aí eu sou criador de conteúdo do jogo né obviamente né se eu tô aqui criando conteúdo mas eu eu acho que isso daqui é uma oportunidade para quem quer entrar nesse meio para quem tá jogando sem ser obviamente você tem que estar jogando sem ser eu acho o absurdo a pessoa se candidatar sem estar jogando eu acho que o cúmulo é jamais me candidataria para uma parada de um jogo que eu nem eu nem jogo mais nem atuo mais e eles estão querendo os jogadores que jogam aí o jogo e tal e tem aquela paixão pelo game o pessoal que joga diariamente eu sei que muita gente joga eu tô bem na dúvida de quem que eu vou escolher aqui na verdade eu já tenho meus favoritos né cara já tenho com certeza meus favoritos então eu só não tô participando disso porque eu não acho que esse é o caminho que eu quero não é por dinheiro que eu vou fazer jamais eu ia fazer por dinheiro eles vão oferecer dinheiro para quem for fazer eu não é por dinheiro é não é por amor também porque amor já tem não preciso ficar participando desse negócio que poder mostrar que eu gosto muito do jogo então eu gosto de ficar aqui no backstage aqui eu gosto de fazer minhas narrações flopadas é todo Jamiel é não acho que não é para mim cara então peço perdão aí se eu ofendi alguém se eu sei lá é acabei alguém triste né por não ter me inscrevido nesse negócio mas é porque eu queria deixar o espaço aberto nem a vaga aberta aí para quem merece eu por mais que eu ache que eu mereço também né mano já tá muito tempo aí não sei dizer aí né cara mas não é para mim não quero ser comentarista cara não já basta meu meu Radamantes que narra toda a partida e meus personagens que narram os games não eu você também narrador não não quero então não é para mim então tirando toda essa parte ruim aí ó eu vou votar em alguém aqui ó eu tô com a lista aqui já tô logado em duas pessoas eu queria muito ver ao André ele dá ali André é esse maluco aqui ó e Bione trick esse cara aqui tipo é sensacional mano é um parceiro de narração meu é a uma pessoa uma pessoa assim incrível e eu tenho certeza que a galera do meu canal gosta muito isso para mim é mais importante ainda porque não basta eu gostar galera do meu canal tem gostar da pessoa tem que ver que ela tem uma hora boa que ela tem uma e ela legal né que ela é uma pessoa diferenciada ali que eles se identifiquem com ela então web para mim é absurdo mano e falar o canal do bebê dedão aqui ó então o meu voto eu não sei como que volta aqui a clicar aqui embaixo vamos ver aí eu nosso viu bastante o meu voto vai pro e não sei se posso votar em dois porque se eu queria votar lá já voltei hoje eu acho que é um por dia talvez não sei se é um por dia e a tá pode voltar uma vez por dia para mim eu vou deixar um voto hoje no web porque ele é para o top 3 do que eu gosto é web e o júnior o júnior também é um cara absurdo tem mais tem mais gente que também tem o severa né cara é top demais então tem uns caras aí que é legal ver os cara que tá na ativa o King Gamer também que eu conheço né mano cara top então meu voto vai ficar poder dão hoje mas amanhã eu voto no júnior que o júnior também é um cara que eu queria muito ver participando dessa bagaça aqui porque ele é merecedor tá indo se dizer há muito tempo também tá nessa batalha aí o severa também né mano eu gosto muito severa cara mas não tem como ficar vou votar um em cada tá bom vou votar um em cada dia isso segunda eb terça sexta júnior quarta júnior quarta severa quinta eb sexta júnior sábado severa é isso porque eu não sei mano para mim os três merecem não tem como é isso para o vídeo votem conscientemente aí ó é a galera aí tá aqui tá fazendo um conteúdo absurdo tanto aqui na Twitch aqui aqui no YouTube lá na Twitch fazendo o conteúdo de de lives e tal eu acho que eles são merecedores demais mano não eu tenho certeza que eles vão fazer por amor isso daqui não é pela ganância não porque por ganância tá cheio de gente aí querendo dinheiro aí ficar é fiscalizando ganhos da galera e tal ó é o cara que vai fazer por amor mesmo tem certeza que a galera quer fazer por amor beleza então muito obrigado aí quem assistiu o vídeo e espero que tenham gostado